E aí rapaz, esse negócio aí, eu quero que plantem ele hoje, eu estou aqui em casa, mas eu estou ouvindo tudo aí, se a máquina parar eu estou ligado aí, cuidado aí rapaz, para a planta bem feita. Pode deixar comigo papão, que a máquina aqui não vai parar não, viu, pode ficar tranquilo lá na sua casa lá, que eu vou arrochar aqui, viu. Então está de boa, eu vou confiar. Eita, estou dando uma paradinha. Olha o top of his head.